Olá, preciosas empreendedoras! Chegamos aqui na fábrica da Cairos Moda Plus. É aqui na Galeria Valtier, no 99, e a banca dela é o número 101. Bora conferir as novidades, só modinha pra vocês, a partir de 13 reais. Moda Plus, aquele estilo confortável, modesto, que só você vai encontrar na Cairos, tá? A fabricação própria. Bora conferir. E olha só, preciosa, a fabricação própria da Cairos é do M até o G2. Vestidos a 35 reais e as nossas blusinhas maravilhosas, só 13 reais. Vamos começar a ver aqui as blusinhas pra você, empreendedora, amar. Atacado, a partir de quantas peças no atacado, minha preciosa? 5 peças no atacado. Qualquer modelo, 13 reais, olha que luxo. Temos ciganinha, temos regatinha. Esse aqui, na Visco Lycra de qualidade, olha só. Visco Lycra de qualidade. Olha esse modelo, 13 reais, incrível. Mais um modelo também aqui maravilhoso, 13 reais. Diversidade, tá chegando muita, muita novidade aqui na loja. Não para, então fica ligadinha, porque você vai comprar direto do fabricante. E quando é fabricante, sempre tem novidades. Toda semana entregando aí muita novidade pra vocês. 13 reais, blusinha de Visco Lycra. Isso mesmo. 5 peças aqui na loja. Pra envio, a partir de quantas peças? A partir de 10. 10 peças o nosso envio. Olha, correio, transportador, entrega no ônibus também. E olha a delicadeza dos vestidos. Vestidinho de Visco Lycra, aquele modelinho, manguinha princesa. A gente ama, né? Só 35 reais. Vem conhecer a Cairóis. Abre qual horário, minha preciosa? A partir de 6. A partir de 3 da manhã, na madrugada. Já estamos abertos até qual horário? Até meio dia. Ó, até o meio dia. Esse aqui na malha canelada, boa. De qualidade também, manguinha princesa. Olha que luxo. Bem comportada, moda evangélica. Você quer moda modesta? Aqui você vai encontrar peças maravilhosas. E do M até o G2. Não esquece. Vamos ter também para as nossas menininhas que usam 42, 44. E olha esse vestido maravilhoso. Também com esse cinto de Visco Lycra. Manguinha princesa. Todas as cores, né? Vamos ter preto. Vamos ter outras variedades. Verde, preto. Várias cores. Pink. E esse modelinho de poá, gente. Adoro poá também. Na Visco Lycra. Lindo. Qualquer modelo, 35 reais. Cairós Moda Plus. Já fica ligadinha nesse Instagram e nesse nome, tá? É uma marca que a Jana já trabalhava no segmento de Moda Fitness. E agora a gente mudou para Moda Plus. Então, confere aí que é só novidade. O nosso patrão enlouqueceu trazendo muita coisa boa. Aqui é procedência, tá? Olha, mais um malha canelada. Esse mais soltinho. Esse aqui, tubinho. Todo ele, manguinha princesa. Só 35 reais. Qualquer modelo da loja. E olha só. Muito lindo, né? Se você quiser comprar no varejo, vem aqui na loja. É outro valor varejo. Mas você pode vir conferir. Porque vale a pena, tá? De segunda a sábado. De três da manhã ao meio dia. Vem conhecer aqui a Cairóis. Aceita cartão? Ó. Cartão. Mas não parcela, né amor? Parcela também. Parcela. Se você for comprar uma boa quantidade, tem um parcelamento para vocês também. O meu patrão é top. Então, você tem que vir conhecer. Cairóis Moda Plus. É sucesso de venda. Então, você tem que conferir. Porque você vai arrebentar na vendas aí, tá? E eu vou mostrar mais dois modelos para vocês. E olha que maravilha, gente. Várias cores. É malha canelada de qualidade, tá? R$35,00. Ó. Esse aqui também, com variedade de cores. Estamos aguardando aqui na fábrica. Vem conhecer. É Galeria Valtier 99. A banca 101. Bem no fundo, tá? Pode entrar e venha conferir. Cairóis Moda Plus. Estamos aguardando vocês. E olha só, preciosa. Estamos aqui na Cairo Moda Plus. Trazendo as novidades para vocês. É fabricação própria. Vai enviar para todo o Brasil. Ó. Aqui na loja, cinco peças variadas, né? Cinco peças variadas aqui na loja. E envia a partir de quantas peças? A partir de dez peças. Olha! E vamos ter vestidinho nesses cruzais que vocês estão vendo aqui. Só R$35,00. Do M até o G2. Já fica ligadinho nesse Instagram. E olha esse vestido maravilhoso. É lançamento. Só R$45,00. Torezinho aqui na manga. Na saia. Olha que maravilhoso. Do M até o G2. E várias cores também. É Cairos aqui na Avenida Valtier. Na Galeria Valtier. Vem conhecer a loja. Estamos aguardando vocês. E olha as novidades de R$35,00. É sucesso. Vestidinho só R$35,00. Muitas peças lindas pra você, revendedora, fazer sucesso na sua região. Vem conhecer a nossa Cairo Moda Plus. É sucesso. Vestidinhos lindos. Vem! E olha só, preciosa. Trazemos pra vocês hoje uma confecção impecável. É Moda Plus. Diferenciada. Vestidinho canelado. Chique. Modesto. Então dá pra moda evangélica, menina. Você vai revender super bem. Esse modelo só R$35,00. Olha que charmoso. Do M até o G2. Isso enviando pra todo o Brasil a partir de 10 peças. É a Cairo Moda Plus. Trazendo essa novidade pra vocês. E esse modelinho que a nossa preciosa tá vestida. Somente R$45,00. Enviando também pra todo o Brasil a partir de 5 peças aqui na loja. E da espécie o envio. Correio, transportador, entrega no ônibus também. Vem conhecer a Cairo. Tem blusinhas de R$13,00. Vamos ver as blusinhas maravilhosas. Somente R$13,00 pra vocês. Corre pra loja. Estamos aguardando de segunda a sábado. A partir de 3 da manhã até o meio dia. Vem conhecer. Cairo Moda Feminina. Moda Plus Size pra vocês. Vestidinhos maravilhosos. Vem.